Hello, eu sou o Marquês de Casanova, estou aqui no YouTube falando da Campus Party, o maior evento de tecnologia e arte do século XXI no Brasil. Hoje começa a pós-modernidade no Brasil, aqui em São Paulo, na Campus Party, direto para o mundo. Eu sou o Marquês de Casanova. Hello, bye.